Música F mata que te deixa tonto, cuzão É teu cara que te acaba, sempre te deixa na bebe Depois que acaba o meu show, tu tenta sugar meu sué Sotaque descolado mesmo, mano, qual foi? Colé, meus manos sempre que te furam, te deixa na bebe Colé, sua mina quer foto comigo e você é um otário Colé, não tenho dó de deixar teu corpo todo furado Cuzão, tenho uma arma na minha mão, três olhos Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu sou o dedo, não sou a porra F mataca, te deixa tonto, fusão É teu cara que te acaba, sempre te deixa na bebe Depois que acabou meu show, tu tenta sugar meu sué Sotaque descolado mesmo, mano, qual foi? Colé, meus manos sempre que te furam, te deixa na bebe Colé, sua mina quer foto comigo e você é um otário Colé, não tenho dó de deixar teu corpo todo furado F mataca, te deixa tonto, fusão É teu cara que te acaba, sempre te deixa na bebe Depois que acabou meu show, tu tenta sugar meu sué Sotaque descolado mesmo, mano, qual foi? Colé, meus manos sempre que te furam, te deixa na bebe Colé, sua mina quer foto comigo e você é um otário Colé, não tenho dó de deixar teu corpo todo furado Cusão Tem um arma na minha mão